A Europa continua a dar passos para sair do confinamento, numa altura em que a variante indiana alastra no continente e coloca em causa os planos para o alívio das restrições. No Reino Unido, quase 70% dos adultos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 37% as duas doses. Mas nas últimas semanas surgiu uma preocupação. Já registramos mais de 1.300 casos desta variante indiana. Está a tornar-se dominante em algumas partes do país, por exemplo em Bolton. Há novos dados muito precoces da Universidade de Oxford e eu sublinho que são dos laboratórios, não são dados clínicos e são muito precoces que nos dão um grau de confiança de que as vacinas funcionam contra esta variante indiana. Espanha também continua o plano de desconfinamento e teve o primeiro fim de semana sem estado de emergência. Muitos aproveitaram o bom tempo para ir às praias, num ambiente de alívio e prudência. Quase que voltávamos à normalidade, pouco a pouco, mas temos respeito pelo vírus porque muitas coisas perigosas aconteceram e muitas pessoas morreram. Temos de continuar a ser cuidadosos. A verdade é que está a correr muito bem. Temos tudo reservado e parece que as coisas estão a começar a melhorar. A Chequia levanta restrições à medida que o número de novos casos diários registra os valores mais baixos desde o início de setembro. O ensino presencial está a ser alargado, as planadas dos restaurantes começam a abrir e os centros de fitness e os ginásios já têm condições para receber os clientes.